Tá, e vamos deixar o tesouro aqui no meio do mato? Não exatamente, Rogers. Vamos achar um lugar e enterrar. Você mesmo pode fazer o buraco. Enterrar? Mas é claro! Você acha que eu vou correr o risco de alguém caminhando tropeçar no nosso tesouro? Já. Hã? Você tem razão. You weren't telling me. Agora vamos. Eu sei, eu sei. Eu não tô acreditando que o capitão abandonou o Rogers assim, no meio do mato. Cara, isso não pode ser verdade. Ele não tem alma, não? É claro que não. Ele é um pirata, né? Bom, e é assim que o diário acaba. Com o capitão chegando no Rio. E o tesouro? Cara, o diário não fala mais nada sobre o tesouro. Mas, pelo que eu tô lendo aqui, o capitão se arrependeu de ter abandonado o Rogers. Como assim? Eu nunca vi pirata se arrepender, né? Bom, é o que tá escrito. Olha, ele falou assim. Eu me sinto culpado em ter deixado o David. Ele nunca mais apareceu. Deve ter acontecido o pior. Ai, que horrível. Coitado do David. E o mapa? Só tem escrito assim. Eu vou esconder esse mapa muito bem. É um lugar onde somente alguém da minha família vai achar. Depois jamais vou voltar pra aquele lugar de novo. Um lugar onde somente alguém da sua família pode achar. Então você sabe onde está. Claro que não, né, gente? Ó, sério. Esse cara viveu em 1740. Eu não sei nada sobre ele. É melhor a gente ir esquecendo esse negócio de mapa e de tesouro. Nem uma moadinha. Ah, então me passa logo esse livro. É um diário. Ah, então me passa o diário. Porque a gente não passou esse tempo todo lendo pra no final não ter tesouro, né? Cara, esse livro é muito velho. Tem mais de 300 anos. Ah, tá bom. Então me passa esse diário. Não, é meu. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Bate. Cuidado. Meu Deus. É um mapa do tesouro. Tira isso aqui. Põe ali. Ah, abriado. Põe aqui no meio. Põe. Deixa a gente ver. Que... O que que tá escrito? Não tá entendendo nada. Que língua é essa? Ai, não sei. Não, isso aqui não tá escrito em inglês e nem em português. Isso aqui nem é nosso alfabeto. Que língua é essa? Japonês? Eu acho que tá em russo. Sei lá. Russo. Mas olha, tem uns desenhos. Tem essas árvores aqui. Tem uma... Isso é uma montanha? Sei lá. Não sei. Tem uma ilha? Não sei. E aqui tem um X. Provavelmente é onde fica o tesouro, né? E número? E essa linha tracejada aqui parece... Pode ser o caminho. Não, eu acho que marca o número de passos até o tesouro. Cara, como é que eu não pensei nisso antes? Eu já tava pronta pra existir, né? Você ficou doida? Agora que a gente encontrou o mapa que você tava pensando em desistir. Ah, de jeito nenhum. Agora levanta logo essa bunda da cadeira e vamos nessa. Tá, tá bom. Vamos lá. Eu sei quem pode nos ajudar. Se a gente mostrar isso aqui pro Léo, ele pode ajudar a gente. Ele sabe tudo sobre a história de piratas. Vamos. Então, Pietro, eu continuo achando esse plano uma má ideia. Mas confesso que é legal irritar o Léo. Mas também tem a Helena e ela não vai achar isso legal. É, você tá certo. Mas a Helena já me sacaneou uma vez. Caralho. A gente fica, né? Fiz isso com ela agora. Olha lá o Léo vendo. E aí, Davi? Resolviu a parada do tesouro. E agora nada, cara. Eu procurei na Wikipedia, na Biblioteca Nacional, tudo. Mas só descobri que depois de um tempo o Alex voltou pra Inglaterra e que ele deixou um diário aqui. Mais nada. Você pagaria bastante, né? Por mais informações. Não bastante, mas alguma coisa. O que vocês estão falando? Vocês não estão fazendo nada de ilegal, né? Não, não. Não há nada ilegal. É só uma história de família que tem piratas e tesouro. É, exatamente. A gente precisava de mais informações. Claro, eu posso imaginar a quantidade de tesouro e ouro que tá enterrado. Gente, que negócio é esse de piratas e tesouros? Calma, Pedro. Pode ficar tranquila. Não é nada demais. Mas só tenho que resolver esse negócio com o Davi. Ah, Pietra, eu nem te contei, né? Preciso falar um negócio muito sério com você. Você até imagina. Pediu pra algum amigo seu dançar comigo dessa vez? Quer saber? Eu já desisti do festival. Ah, é? Pelo contrário. Eu vim aqui dizer que eu vou dançar com você. Você o quê? Eu vou dançar com você. Mas, Léo, se você ficar por aí dançando, a gente não vai achar o tesouro, cara. Ah, calma aí, Davi. Esse tesouro tem mais de 300 anos. Ele pode esperar mais um pouco. É a que é importante pra mim, cara. Pra mim, a Pietra é mais importante. Peraí. Tem alguém me ligando. É a Pathy. Tomara que eu não tenha se metido em confusão. Alô? O Léo tá aqui sim. Por quê? A Mari quer falar com ele? A gente tá aqui na Praça do Chafariz. É. A gente espera aqui. Tá bom. Beijo. A Mari me procurando. Cara, eu não gosto disso. Quando a Mari fica me caçando é porque lá vem treta. Que ótimo. Agora que a Mari quer falar com você, é agora que a gente nunca vai encontrar o tesouro. Ah, calma aí, Davi. Pode esperar um pouquinho. Não é nada demais. E outra coisa, se você não quiser procurar hoje, a gente não procura. Não tem problema. A gente ajuda. Você sabe muito bem convencer as pessoas. Tchau, tchau. Quero mergulhar, uma me abraçar, vou me transformar em sereias sempre.